Fala, galera! Eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. O meu vídeo de hoje é mais um Vlogs com Zamba e Nick, que tá lá treinando pro Campeonato Brasileiro. E eu tenho aqui, ó, ele disse que é fã do canal. O Arthur. É Arthur, né? Tamo junto. Tá andando muito, ó. Essa pequena voa. E aí? Primeira vez que você vai correr o campeonato? Sim. É. E você? Você já corre vários. O que você tá achando? Quinta vez. É quinta vez? Da hora. E é isso, galera, ó. A galera tá treinando aqui, ó. Olha o toco. Olha. Chora o toco. O toco parece... Olha, 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 olha. Uou! Meu Deus! Mano, os caras parecem que andam em pista assim há mil anos. Olha pro toco. Olha. Vai pro toco. Olha. Voou. Desapareceu. Aí aqui, ó. Ó. Olha. Sensacional, Pitoco! Go! Sensacional. E é isso. Vou deixar os recadinhos no começo do vídeo pra vocês. Tá aparecendo aí na tela. GoHoller.co.br Ou pode ir mais gente nesse WhatsApp que tá aparecendo aí. Nichols. Vocês estão assistindo esse vídeo na sexta-feira. Tá? Vocês estão assistindo esse vídeo na sexta-feira. São as dez da manhã. Amanhã... Amanhã vai sair... Amanhã vai sair... Amanhã é o Campeonato Brasileiro. Tá? Nichols. Tô fazendo um vlogs com o Zambi e Nichols. Bom dia. Bom dia, galera. Estamos treinando na Piste Albaté. Pro Campeonato Brasileiro que vai ter nesse final de semana. Eles vão assistir na segunda? Na sexta já. Na sexta. Amanhã eles vão assistir. Hoje é quinta. Da hora. Eles vão assistir amanhã e sábado vai rolar já o campeonato. Mandem boas energias pra gente. E tamo junto. É nóis. Vou escolher um lugar ali e vou gravar eles. Vou subir na Spiner ali. Aí eu gravo todos eles, tá? Tá demais. Tá demais. Eu andei... A idade tá pesando. Andei um monte. Falei, não. Vou dar uma segurada pra treinar mais um pouco amanhã. E sábado correr eliminatório, né? Eu vou subir aqui, ó. Mano, as campas é gigante. Nichols. Oh my gosh. 360 na launch. Olha o voo. O que ela vai fazer? Ah! Guerreira! Guerreira! O próximo vai ser perfeito, Nichols. Bate aí, bate de longe. Pá, pá. Botou o cajão na nariz. Olha, além da galera. Carlos Pianowski. Pianowski. Olha esses três, mano. Dieguito. Carlos Pianowski. Nich. Olha o Pia, velho. É um privilégio ver esse cara. Ele mudou o nosso esporte, mano. Ele mudou o Patins Street no planeta. Isso é louco. Sensacional. Vamos acertar esse elepção, Nichols. Olha a 3.000 na launch, galera. Olha isso. Se lascar, mano. Muito sinistro. Boa. Só coloca o pé, Nich. Só coloca o pé. Só coloca o pé, Nich! Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Dieguito, chora. Chora, Dieguito. Chora, Dieguito. Zica, mano. Zica. Zica, Tokito. Nichols está deixando essa no pé, olha. 3.000 na launch, mano. Que sensacional. Olha. Na tranquilidade, olha. Ai, Nich. Podia ter saído de fake. E o Toko mandou um fake twist. Parecia... O Julian Kudor ficou no chinelo. Eu que ensinei, né? Eu que ensinei. Pitouqueira. Chora no Pitouqueira, ó. Pitouqueira está dominando também. Olha. Chora! Ah, Pitouco! Por que, Pitouco? Ah. Olha o Pia. O Pia já está voando, mano. Olha. Olha. Carlos Pianowski. Olha. Olha. Cara, é um privilégio ver o que há a andar. Sei lá. Imagina. Essa é. Do lado da minha casa. É. O cara vai ficar pro, né, Pitouco? Olha. Agora com classe. Muita classe. Olha, 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 olha. Classe demais. E a galera fica com... Pitouqueira está pegando muito a mãe, né? Ter ido para a Argentina deu muita experiência para ele, cara. Olha isso. Olha. Olha a altura. Ô, Pitouco! Ai, Pitouco. Por quê? Quem, quem? Novas. Galera, essa pista tem uma estrutura inacreditável. Tipo assim, todos os patinadores do Brasil, que são muito, muito guerreiros, assim, tinham que todo mundo morar perto dessa pista. Tipo, ia surgir muito, muito, muito mais pisteiro zica do Brasil, tá ligado? Tipo, a pista é, tipo, muito, muito boa. Muito boa. Sério. Ó, esse cara aqui, ó. Ele é o responsável pela parada. Ele faz tudo, velho. Tudo. E Nichols? Nichols está naquela prática ali, ó. Esse 3M in a lounge, cara. Olha isso. Esse 3M in a lounge é muito absurdo. Olha o turinha, olha. Olha. Olha o turinha, olha. Descolou. Descolou. Sabe por que que você descolou? Sabe por que que você descolou? Não, não. Porque você é descolada. Foi boa, né? Foi boa. Que nota? Nota 2? Nota 10. Vai, Pitouco. Sem choro agora. Ih! Deu uma descolada. Deu uma descolada. Mas vamos ver. Vamos ver se ele recupera. Chora, pai! Ah! Tem que ser mais cravado ali, né? Não, eu não estou fazendo baralho. Eu estou com muita sede. Tô quito. Olha, olha isso, galera. Chora, grebadinho. Aéreozão. Olha que coisa linda, ó. 540 ali. O que? Um! Fake twist. Oh! Galera, ele que ensinou o Julian Kudu a fazer fake twist. Chora, Pitouqueira. Chora, Pitouqueira. Pitouqueira está muita classe, olha. Chora! Ai, 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 ai. Pitouco, Pitouco. Wonhide. Wonhide. Demorou. Olha o piado. Chora, a lenda viva. Olha. Olha. Olha que coisa linda de ver. Isso é louco, mano. Eu sou muito fã, velho. Isso é louco. Isso é louco. Só os lenda, mano. A Nick está outro nível, velho. Olha isso. Outro nível. Tassá! Ai, Nichols! Mano, olha essa gangue. Olha. Nichols. Olha a altura, mano. Só de passagem. Olha a altura do bagulho. Descolou, descolou, descolou. Descolou. Descoladinha. Quem vai? Pitouqueira. Os caras tudo pegando a manhã da pista. Chamou. Chamou de novo. Chamou! Ai, Pitouco! Olha só. Você mordia a língua. Olha o piado. Coisa linda, velho. Mano, vê o piar, galera. Vocês podem ter certeza que é um privilégio. Pode pesquisar aí no YouTube. Carlos Pianowski. Lenda viva. Olha. Ele falou que é fã do canal. Três meia. Chora, molecote. Ih! Quem vai daqui? Vai, meu querido. Vara. Ó. Ih! Ih! Coisa linda. Coisa linda. Quem vai? Quem vai? A Nick, ó. Toda tímida. Colocou o braço. Já dropou. Vai voar, ó. Olha a altura. Voou. Ó. Chora. Que estilo. Nossa! Nossa! Descolou um pouquinho. Ah, descolou, descolou. Tá tudo bem. Cansada, né, Nichols? Respira. Ô, Pitoco. Ô, Pitoco. Capota 102, 3, meia multi. Tá. Vai. Chora, pitoqueira. Ai, Pitoco. E aí, Pitoco. Tinha a pista? Porra, muito louca, né? Grande. Ó, esse 3, meia foi foda. Ah, pegou na manhã. Não são ainda. Foda, tem que ir devagar. Vai devagar, pouco a pouco. Desculpa de velho. É, desculpa de velho nada. Desculpa de velho nada. A lenda. Ô, Pitoco. Coisa linda. Eu gravei. Vai sair no meu vlog amanhã. Ó, Naninha. Aê, Naninha. Ó, galera. Galera. Foi um vlog rápido, tá? E a gente tá em plena viagem. É, espero que eu tenha conseguido. Se vocês estão assistindo na sexta-feira, espero que eu tenha conseguido editar e ter postado ele com o Wi-Fi do hotel, que é uma porcaria. Quero agradecer a todos vocês, tá? A todos vocês. Que com essa nova energia do canal, essa volta, estão comentando, estão curtindo. O último vídeo foi um pouco polêmico, dividiu opiniões sobre como a gente tá tentando reivindicar a ciclovia no final de semana, na ponte. Mas é isso, tá? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma que eu e a Niki. que todo mundo gosta de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha pros amigos. Eu tô falando com vocês e tô vendo meus amigos andar, mano. Compartilha pros amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação, tá? E é isso. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal, que é terça-feira, às 10 da manhã. E tudo indica, se fluir, tudo indica que vai ser um vlog desse final de semana do Campeonato Brasileiro, tá? Isso aqui, ó, tá sendo gravado na quinta, é só uma palhinha, tá? Tudo indica que vai ser um vlogzão. Até lá.